E aí, dá pra explicar o que é esse tal de winglet? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Pra entender um pouquinho sobre a pontinha dessa asa dobrada pra cima Vamos pegar um aviãozinho aqui Essa pontinha aqui, ó Então, pra entender um pouquinho sobre a pontinha da asa É preciso entender o seguinte A asa perfeita Ela teria que ter uma envergadura infinita Envergadura é a distância entre uma ponta da asa e a outra Como isso causaria enormes transtornos aí pelo mundo afora, né? Se os aviões tivessem asa infinita Então, uma das maneiras mais eficientes de aumentar o alongamento de uma asa Sem que o arrasto da asa aumente É isso aqui, ó O que o winglet faz é aproveitar o vórtice Que se cria aqui na ponta da asa Pra reduzir o arrasto do avião Arrasto, moçada, é a força que se contrapõe ao sentido de direção do avião O avião tá indo pra lá A força de arrasto tá indo pra cá Imagina mais ou menos assim Quando você abre a janela do seu carro Quando você abre a janela do seu carro E põe o braço pra fora A força do vento que empurra tua mão pra trás É o arrasto De maneira simples é isso Como a gente sabe no avião A pressão aqui embaixo da asa é muito maior que a em cima É por isso que ele voa E como a pressão aqui é maior Durante toda a envergadura dela Quando chega aqui na ponta a asa acaba Então a pressão maior ela vai subir E encontrar com a menor aqui e vai gerar um vórtice Esse arrasto é chamado de wake turbulence Que é um fenômeno que ocorre depois que o avião passa pelo ar Como a gente seres humanos normais não conseguimos enxergar o ar Quer dizer, o único cara que enxergava o ar era o tal do Kelly Johnson Que ele projetou coisas assim simples como o Lockheed Constellation E nada mais nada menos que o SR-71 Então o cara realmente enxergava o ar Mas como nós somos meros mortais não enxergamos o ar A NASA fez esse experimento aí ó Pra estudar o fenômeno lá nos anos 70 Olha só o que acontece com o ar depois da passagem de um C-5 E é por isso senhoras e senhores que tem que haver um espaçamento entre as decolagens e pousos dos aviões Então um decola, aí dá um tempinho pro outro pousar Um decola, dá um tempinho pro outro decolar Especialmente se decolar um avião grandão e logo em seguida tiver um Cessninha atrás Aí o tempo entre uma decolagem e outra tem que ser bem maior Ok, então como é que a gente melhora esse arrasto sem aumentar demais a asa? Ó, coloca-se o winglet Apesar de parecer pequenininho isso aqui Não é bem assim Olha nessa foto aí eu do lado de um winglet do 767 Então o que essa asinha faz é gerar um componente de sustentação um pouquinho pra frente Hum, o que que é componente de sustentação, o que que é sustentação? Então vamos desenhar A sustentação ela é sempre perpendicular ao vento relativo Como essa asinha tá ali de boas O componente ele dá uma forcinha pra frente no avião Resultando em um arrasto negativo Tá vendo aqui ó, a gente tem a direção do vento relativo A componente de força que é aquele vórtice E a componente da soma de vetores O que que tá resultando nessas duas forças E aí como a sustentação é perpendicular ao vento relativo A gente tem essa forcinha pra frente no avião Então ele resulta em um arrasto negativo Arrasto negativo seria semelhante a sua mão sendo puxada pra frente na janela do carro Mesmo com o carro indo pra frente Ou em outras palavras, potência Mano do céu, se o bagulho é tão bom assim mano O ponto de aumentar a força aí do avião pra frente aí que nem tu falou Por que que todo avião não tem isso aí então Se é pra economizar combustível rapá Porque em aerodinâmica nem tudo são flores mano Os winglets também produzem arrasto parasita E como estão gerando sustentação Eles também geram arrasto induzido E um outro fator decisivo pra nem todos os aviões usarem winglet É o peso Colocar o mazinho aqui, deixa o avião mais pesado Porque isso aqui é estrutura Isso aqui é metal E se o avião tá mais pesado ele consome mais combustível Então os cálculos pra saber se vai usar winglet ou não vai usar winglet Tem que ser muito bem feito Afinal de contas Só se recupera o gasto da instalação disso aqui em relação ao peso Em voos de longa duração É por isso senhoras e senhores que a Gol e outras empresas aéreas que possuem aviões com winglet em suas frotas Tem avião com winglet e tem avião sem winglet Porque se o voo for curto Não vai economizar combustível suficiente Entenderam? E esses winglet aí que um é... Um pra cima assim ou até pra baixo aí E até tira uma foto outro dia no aeroporto Essa foto aí desse Gol aí Por que que tem um pra baixo e um pra cima assim? Esse tipo de winglet aí mano que se chama Split Scimitar Ele ainda é mais eficiente do que os que a gente conhece Só que não é muito bem documentado exatamente o que faz isso O pessoal que estuda aerodinâmica tem acesso a essa informação Eu não tenho, não vi isso na faculdade Então não posso falar muito a respeito O fato é que isso é um projeto antigo e já vem desde a época do MD-11 Ou seja, é bem eficiente E só pra finalizar Não é só a pontinha dobrada pra cima que reduz o fórtice na ponta de asa A pontinha pra trás também gera o mesmo efeito E esse é o tipo de solução Que eu vou mostrar a foto aí Ela é usada no Boeing 787 No 77300 e no 767400 E agora também no E2 da Embraer Que foi lançado aí Teve o rollout dele semana passada Então o winglet é explicado de maneira fácil só aqui no aerolito Então eu deixo duas indicações de vídeo pra vocês Aí deixa que eu deixo aí essas indicações pra tu aí É o primeiro vídeo aí é o que fala aí dos farol do avião que pisca assim ó Intermitente e fala mais outras coisas aí O segundo vídeo aí é o que tu fala aí do... Da cápsula de sobrevivência Aquele bagulho da cápsula de sobrevivência Que se o avião estiver caindo aí Aí a cápsula salva os passageiros aí Que é mó engodo aí pelo que tu já me falou E o pessoal tá te xingando aí nos comentários aí meu Cuidado com esse vídeo 2 aí Mas tá recomendado Abraço a todos Tchau Tchau Tchau